Ailton, é possível fazer uma receita legal com frutos do mar e peixe, só com 10 reais? Não, é possível, mas vamos tentar. Vamos tentar? Cara, você tem aí pra limpar um peixe, uma casca de camarão, quem sabe um lagostinho se eu der sorte? Tem alguma coisa? Tem sim. Valeu, Ailton. Obrigado, velho. Até a próxima. Valeu. Ó, tá vendo? Cabeça de peixe, casca de camarão e até lagostinho tem. Sabe quanto isso? Zero. Olha só, Mohamed trouxe um mar inteiro aqui pra receita. Sou quase que um pescador, olha só. Temos aqui, ó. Cabeça de camarão que muitas vezes você joga fora. Lagostinho. Ó, deu sorte, hein? Dei, cara. Não sei por que a pessoa deixou e não quis levar. E aqui, olha só, uma para de peixe, né? Eu tenho a cabeça e toda a espinha dela cheia de carne, colágeno e sabor. Isso dá um caldo incrível. E com esses ingredientes que você ia jogar fora, nós vamos fazer um rigatone com creme de frutos do mar. Pra começar a receita, o primeiro passo é dourar a cabeça de peixe no forno com um pouquinho de óleo. Uns 30 minutos, dependendo do tamanho da cabeça do peixe. Já tá aqui no forno, caramelizando. E agora vamos pro quê, Luanda? Para o caldo. Sim, e nesse caso, como a gente não tem dinheiro pra comprar um camarão ou um lagostinho, essas cascas vão servir pra isso. Isso não tem custo algum e dá algum sabor. Olha só como ficou a cabeça toda caramelizada, bem assada. E esse caldo, ele não vai na pressão. Ele tá nessa panela por causa do tamanho, porque ela é bem alta e larga. Sempre o fogo baixo, de 40 a 50 minutos, ele precisa de tempo suficiente pra extrair todo o sabor dos ingredientes. Se você se perdeu um pouco na receita, quer saber todos os ingredientes, a medida certinha, entra em testemade.com.br ou no aplicativo que lá tá tudo super explicado. Olha só como o caldo reduziu, a cor mudou. Olha só. Tá bem concentrado. E agora a Luanda vai colocar o quê? A nata, para deixar bem cremosinho. Já encorpou, agora limão. E aí, ó, mistura bem. Parece que é pouco molho, ó, mas não é, ó. Nossa, bastante. Vai envolver tudo. Tomate picadinho. Tem gosto de verão. Uhum. Nossa. Curti, hein? Muito bom. Mesmo. Deu menos que 10 reais? Deu menos que 10 reais. É verdade. Incrível, né? Porque a gente começa, muito engraçado na série, a ver as receitas acontecidas e fala Puta, nem 10 reais fizemos um prato incrível. E é. Então, o queijo, parabéns. E se você quer ficar de parabéns também, faz o quê? Se inscreve, comenta, dá like, compartilha com os amigos e faz essa receita em casa. Até a próxima. Peixe e frutos do mar só com 10 reais. Não dá certo. É. Vai dar certo. É bem. Tchau, tchau. Tchau.